Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns gêneros orais. Aí você pode estar se perguntando o que é que são os gêneros, né? Os gêneros são as formas que a língua encontrou para a organização dos textos, ou seja, todos os textos que circulam em nossa sociedade têm uma organização muito particular. E esses textos se dividem em gêneros escritos e gêneros orais. Talvez você nunca tenha se perguntado por que esses textos são organizados dessa forma, porque isso segue uma convenção social, ou seja, essa organização dos textos ao redor da nossa convivência, da nossa rotina diária, segue algumas regras que a gente vai percebendo ao longo da vida. Então quando você sai de casa e se depara, por exemplo, com um anúncio no meio da rua, com uma propaganda em um ônibus, com uma manchete de um jornal na banca de revista, você está se deparando com alguns gêneros textuais. A gente tem uma tendência, no estudo de língua portuguesa, a priorizar os gêneros escritos, porque bem ou mal as pessoas têm uma expectativa de que na escola você adquira uma escrita perfeita, aprenda as técnicas de desenvolvimento de uso do idioma, o que de fato é bastante relevante, é uma das funções da escola. Mas a gente não pode perder de vista a comunicação que a gente faz de forma oral. Então, assim como há uma organização estrita, uma organização bem complexa do ponto de vista da escrita, existe uma organização também da oralidade. Perceba você que se você for fazer uma fala para alguém, uma apresentação, um seminário, uma apresentação de um trabalho, a recitação de um poema, você precisa seguir uma estrutura lógica, uma organização textual que faça sentido para quem vai acompanhar a sua mensagem. Essa organização não é exclusiva da escrita, embora a gente perceba com mais facilidade quando a gente se depara, por exemplo, com um texto dividido em parágrafos, que são aquelas unidades temáticas de um texto, ou com um texto poético, que é dividido em versos e estrofes. Isso é muito fácil de identificar. No caso da oralidade, a gente lida com outras modalidades, e isso torna um pouco mais complexo o estudo dos gêneros orais, porque para muita gente falar é muito fácil, não depende de regras, mas não é bem assim. Você precisa organizar o seu discurso oral para que a pessoa que está do outro lado consiga entender o que você está querendo dizer. Por isso que a gente costuma dizer que os gêneros orais lidam com alguns elementos, com um texto, que pode ser organizado de forma prévia escrita, ou pode ser feito ao vivo, de forma improvisada, com base em um planejamento mental, como, por exemplo, a aula expositiva de um professor. O professor não ensaiou em casa todas aquelas palavras, mas ele fez um planejamento, uma organização daquele texto que seria dito para o público. Esse texto precisa ser encadeado de uma forma que faça sentido na fala. Por isso que é importante que a fala seja conduzida por alguns elementos, como a entonação, o ritmo. A voz que fala, muitas vezes, impacta o significado. Quando, muitas vezes, você está em uma aula e o professor está falando em um ritmo mais arrastado, um ritmo mais lento, e você perde a atenção, e isso faz parte de um controle de ritmo da fala que a pessoa precisa desenvolver. Assim como quando você está assistindo a um programa na televisão e percebe que o apresentador tem um discurso interessante, uma fala que te impacta, isso não é à toa, isso segue uma organização textual. Quando a gente fala, a gente também lida com o corpo. Então, os gêneros orais, eles nos denunciam e denunciam as formas de expressão que as pessoas utilizam para se comunicar. Diferente da escrita, que é bastante planejada, bastante organizada, antes de ser exposta, antes de ser apresentada, a oralidade, muitas vezes, conta com os riscos de um improviso ou de uma manifestação social de coisas que você nem está percebendo. Você pode estar dizendo algo, mas a sua expressão facial pode estar dizendo outra coisa. Então, é importante que você lembre de como o seu corpo vai se posicionar diante de uma apresentação. Se é uma apresentação mais formal, se é uma apresentação mais informal, você precisa pensar sempre que o seu corpo fala, e quando ele fala, o outro pode interpretar da maneira que tem a entender, conforme o repertório que ele tem. Os gêneros orais também conduzem a fala de uma forma que fique muito explícito quem é esse eu que está falando. A gente não tem como se esconder de uma expressão oral, a gente não tem como se esconder quando a gente está utilizando um gênero oral. Então, fica muito claro, ficam muito claras as marcas subjetivas, as marcas de quem escreve ou de quem está proferindo aquele discurso. Digo isso porque nem sempre a pessoa que está fazendo a exposição foi aquela que elaborou a fala, embora o ideal seja que tanto o autor do texto quanto o expositor sejam a mesma pessoa, para que sejam evitados alguns erros de significado ou de condução da exposição e do discurso. Para algumas pessoas, a fala e a escrita apresentam distinções apenas no nível da formalidade e da informalidade, ou seja, a fala é um discurso mais sem grandes regras, sem grandes organizações, e a escrita é um sistema mais organizado. Como eu já falei, não é bem assim. Pense você que a escrita tem uma condição interessantíssima, que é a possibilidade de você fazer correções ao longo do processo sem o público perceber. A oralidade exige uma organização muito mais esperta. Aquele que fala diante do público, ele precisa ter um controle mental, que não dá tempo de você corrigir uma pontuação, corrigir um acento. Você precisa ter uma organização muito mais precisa. Acima de tudo, porque quem está assistindo, quem está acompanhando, pode se perder se o seu discurso for entrecortado, ou seja, se você começar uma frase e não terminar, se você usar uma palavra e não conseguir explicar o que ela significa, se você não conseguir concluir um raciocínio. Todas essas informações prejudicam a função principal da linguagem, que é comunicar. A oralidade, na escola, ela ainda está num processo de adaptação. Os professores, muitas vezes, utilizam a leitura em voz alta, para que você esteja, de fato, exercitando um gênero oral. Mas só quando você lê um texto não significa que você está praticando um gênero oral, até porque os gêneros orais têm as suas particularidades, e a gente vai conhecer alguns deles. A utilização do discurso oral pode acontecer de formas diversas, tanto numa modalidade literária, ficcional, quanto numa modalidade mais realista, não ficcional. Eu vou apresentar para vocês agora três gêneros bem comuns, típicos da iniciação aos gêneros orais na escola. Um desses gêneros é o caosu. É assim mesmo que escreve, é o caosu. É uma história engraçada, é uma história de origem popular, cujas raízes vêm, de fato, da valorização da cultura mesmo. São histórias que a gente ouve desde pequeno, que muitas vezes a gente não tem certeza da veracidade, ou seja, a gente não tem certeza que aqueles fatos, de fato, aconteceram. É a história de um pescador, é a história de um caçador, é a história de um valente que enfrenta obstáculos, enfrenta seres reais ou imaginários para conseguir alcançar um objetivo. Esses causos têm uma marca regional muito forte. Então é natural que de uma região para outra a gente tenha causos distintos que marcam muitas vezes a importância do folclore nacional e do folclore local. É muito interessante que a gente pense sempre, nesse caso, nas variedades regionais e nas variedades linguísticas, que são anunciadas e que são expostas em um gênero como o caos. O caos, por ser essencialmente oral, ele vai sendo passado de geração em geração, ganhando elementos, sendo alterado por conta de alterações da linguagem, mas nunca perde a essência narrativa que conduz o enredo. Esse enredo vai sendo transmitido e vai sendo acrescentado e vai sendo aprimorado pela pessoa que conta o caos. Por ser um gênero oral, a entonação de quem conta, a interpretação, o uso das palavras, o uso daquelas expressões típicas de um local. Todos esses recursos fazem toda a diferença na transmissão da mensagem do caos. Por isso que é interessante que o caos seja lido, seja representado, seja contado diante de um grupo. É comum que a gente aprenda o caos muitas vezes na família por conta de pessoas mais velhas que adquiriram experiência, tanto por uma aproximação e uma leitura das histórias folclóricas, quanto pela leitura e pela capacidade de adquirir essas informações da cultura na qual essa pessoa está inserida. Então, pense sempre nessa associação do caos, com histórias engraçadas, divertidas, fantásticas, marcadas pela oralidade e pelo regionalismo. Outro gênero muito comum na escola é o relato oral, que acontece muitas vezes de forma informal e improvisada. Quando, por exemplo, o professor pede que você relate como foi uma experiência que você teve no final de semana, ou aquele típico medo de ter que relatar como foi as suas férias quando você volta às aulas. Às vezes você faz isso de forma textual em uma redação, às vezes você faz isso de forma oral por meio de um relato. O relato também segue uma organização textual específica, porque ele precisa começar apresentando o contexto no qual aconteceu a experiência que você vivenciou, precisa apresentar os personagens envolvidos nesse relato, como, por exemplo, se for o relato de experiências que você teve ao lado de seus amigos em uma aula de campo. Você precisa descrever isso em detalhes. Então, você utiliza elementos descritivos e, essencialmente, narrativos, porque você está relatando algo, ou seja, você está contando para alguém o que aconteceu. Diferente do caos, que narra aventuras e experiências ficcionais marcadas pela imaginação, pelo uso dos recursos literários, o relato se baseia em fatos reais, em construções da vida real. Então, faça essa distinção para você não achar que os gêneros são iguais. Não. No caos, você pode ouvir de alguém, ou inventar, ou pegar uma história do folclore e adaptar, ou construir a partir de uma história que você já conheça. Então, essa construção ficcional é típica do caos. No caso do relato, não. Ele precisa ser verdadeiro, na maioria das vezes. A não ser que o professor, ou o exercício criativo que você esteja fazendo, solicite que você invente um personagem que tenha vivenciado uma experiência. Aí, nesse caso, você pode fazer um relato pessoal ficcional. Isso pode acontecer também. Existem relatos ficcionais. Mas, nesse caso, eu estou falando para você do relato real, porque vai te ajudar muito, por exemplo, quando você tiver que relatar algo que você vivenciou na sua escola, uma experiência que você fez. E é bom que você planeje essa fala antes. Nunca vá somente de forma improvisada. Embora algumas pessoas consigam fazer uma improvisação muito boa, o relato se torna um pouco perdido, um pouco precário, se ele não apresentar os elementos básicos de contextualização. Então, não esquece disso. Um outro gênero bastante necessário no ambiente escolar é a exposição oral, que é a base de um formato que você vai viver a vida inteira no ambiente escolar, seja na escola do ensino fundamental, no ensino médio, seja no ensino superior, que é o seminário. Quando alguém te chama para apresentar um seminário, muitas vezes vem à mente ou ao seu corpo algumas sensações difíceis, como o nervosismo, a timidez, o constrangimento para falar diante de uma plateia. Por isso que os gêneros orais lidam com o corpo, lidam com o eu. Então, como falar diante de uma plateia? Como falar diante de um público? Isso também requer ensaio, isso também requer estudo. Quando você aprende a escrever, você não tem que desenvolver técnicas de escrita, você também precisa desenvolver técnicas orais. Então, acima de tudo, pense na forma como você vai se apresentar. Uma postura diante do público, nunca dar as costas para esse público, nunca ler, abaixar a vista diante daquele que está assistindo à sua exposição, e, acima de tudo, estudar o assunto que será apresentado. No caso da exposição oral, diferente do relato, não é simplesmente uma dimensão pessoal. É uma dimensão contextualizada com base em um conteúdo. Então, você precisa estudar algo, organizar uma fala diante desse conteúdo, pesquisar os conceitos básicos, preparar recursos visuais que auxiliem nessa exposição, tais como uma apresentação em slides, um cartaz, um quadro com tópicos que te auxiliem, com cores, com formatos e com textos. Ou seja, o seminário permite que você utilize diversos recursos que reforcem o discurso oral e facilitem a transmissão da informação. O seminário é muito comum nas disciplinas de História, de Geografia, de Biologia, de Filosofia, mas ele pode acontecer em qualquer disciplina, um seminário de Arte, um seminário de Literatura, porque a base dele, de fato, é o compartilhamento de conteúdos e de informações diante de uma comunidade, seja uma comunidade restrita, como a sala de aula, seja uma comunidade maior, como toda a escola, toda a universidade. Então, é importante que você pense sempre nesse planejamento, nessa condução do conteúdo, nesse estudo prévio. Na próxima vez que alguém te solicitar, então, uma exposição oral, lembre-se disso. Organize um esquema, esquema esse que pode te acompanhar, só para você seguir alguns tópicos, nunca para ler, de costas, virado, diante da plateia, ou um esquema que pode vir sendo apresentado por meio de recursos visuais que vão te auxiliar muito na transmissão da mensagem, ok? Então, lembre-se disso, hein? A gente tem gêneros escritos e gêneros orais. Não dê menor destaque aos gêneros orais, porque a gente se comunica, utiliza a fala o tempo inteiro e é importante que você aprenda que, assim como há diversos gêneros textuais circulando na sociedade, existem também muitos gêneros orais. Hoje a gente aprendeu o caos, o relato oral e a exposição oral, ok? Espero que você tenha gostado, esse foi o tema da aula de hoje, gêneros orais. Muito obrigado!